Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, você está no maior canal de promoções do Brasil, acompanhamos o mercado para ajudar você a pagar o preço mais barato. Twitter, Discord, Telegram, na descrição para você não dar mole não, bacana. Estamos aqui no AliExpress, o AliExpress que é uma importação direta da China sujeita a taxação, a taxação por lei é 60% sobre o valor do produto. No entanto, a gente tem estatísticas do canal e de parceiros, colegas youtubers também que a gente trabalha e milita junto. Então, no base e no contexto geral, placa de vídeo que é o que está na tela para você é 30% a chance de taxação, ou seja, 3 a cada 10 pessoas são taxadas. Em média, essas empresas declaram valores menores, já declaram isso automaticamente. Essas placas chinesas, que é o caso dessa placa, a taxação média é 300 a 400 reais que o pessoal tem pago por aí. Bom, dito isso, garantia também é uma coisa muito incerta na China, até tem garantia, mas o envio do produto para a China é muito caro, então acaba inviabilizando a garantia. Então, eu trabalho explicando o que não conte com a garantia, eu não aconselho você a contar com garantia não. Tirando essas questões de lado, você vai avaliar o risco. Essa placa é uma placa nova, é uma placa nova da Kilsri. A Kilsri, né, Kilsri é um nome complicado de falar, Kilsri, Krisli, né. Krisli Official Store é um fabricante de Guangdong, tá, ele é uma, essa empresa, ela fabrica essas placas, essa placa é nova. Tem excelentes avaliações, né, a própria indústria tá vendendo na sua loja oficial no AliExpress, é uma 1.050 TI por 1.076 reais no cartão de crédito com frete grátis. Ó, o que que tá rolando? Apenas 8 peças, cara, apenas 8 placas disponíveis. Vai acabar, tá, não passa desse vídeo. Ó, o preço é interessante. Se você avaliar friamente, né, é um preço interessante, 1.050 TI é uma placa bem econômica, nem tem conector de energia. O Pop PC Express alimenta a placa e 1.050 TI são placas custo-benefício. Nesse preço, 1.076, dá pra pensar com carinho, dá pra pensar com carinho, tá. Então tá aí pra você avaliar, é uma placa bem econômica, tá, por 1.076 reais. Essa é uma placa que tem 4 gigas e ela dá um coro na 960 de 4 gigas. Então eu tô achando um preço bem razoável porque ela tá mais ou menos no preço de uma 960 PCB novo de 2 gigas. É uma placa mais moderna, bem mais econômica. Então realmente eu acho que é um preço bem interessante, apenas 8 peças restantes, tá bom? No Brasil, mais ou menos nessa faixa de preço, porém à vista, você tem na Terabyte a Superframe, que é um fabricante também que eu tenho um apreço muito bom, né, um apreço muito grande que eu tenho pela Superframe. É uma RX-560D. Toda RX-560 sendo vendida no mercado, seja PCB novo, seja placa nova, é BIOS-D. Eu já conversei com a Ronanzi, conversei com a Veneda, eu já conversei com a Superframe, eu conversei com a BioStore. Toda RX-560 é BIOS-D. Se você tiver dúvida, vai lá na descrição do produto e confere os clocks, e você vai ver que o clock é BIOS-D. Porque tem gente acreditando que a Kabum tava vendendo uma RX-560 da PCS que era comum. Não, é BIOS-D. Inclusive eu tenho um contato direto com a PCS também. Não fabrica mais RX-560 sem ser BIOS-D. Não tem mais chip RX-560 comum, só pra você entender. Então, essa RX-560D não tem conector de energia, é o modelo Dual Fan da Superframe. Porém, no entanto, você pode colocar no clock referência normalmente. Basta você colocar o power limit em 40% a 50%. Aí você vai conseguir ganhar 20% de performance aproximadamente, colocando no clock referência da AMD. Tem vídeo meu ensinando isso. Nesse clock referência, ela rende o que rende mais ou menos uma 1.050 comum, porém, tendo 4 GB de VRAM. Já tá saindo a 1.099, que é mais ou menos o preço aqui dessa placa do AliExpress. Aqui é no cartão com frete, porém, tem a chance de taxação. E aqui você vai estar comprando a placa novinha. Não tem essa questão da taxação, vai ter o frete ainda, mas esses 1.099 é à vista. A prazo, realmente, o preço é mais complicado, fica 1.263. Então, você avalia as situações, tá? Essa RX-560D, mesmo no clock referência da AMD, é uma placa inferior à 1.050 TI. A 1.050 TI, mesmo você colocando no clock referência, é mais ou menos 20%, 25% mais poderosa do que essa placa. Bacana? Então, tá aí pra você entender, mais ou menos, a distância de uma placa à outra. Com relação, assim, bom, e desempenho? Qual que é o desempenho dessa placa, né? O que me entrega uma RX-560D? E o que me entrega uma 1.050 TI? Tem essa da Palit, que eu recebi, já estou testando, tá? Vai sair vídeo amanhã, se possível, amanhã sair um vídeo com 15 jogos da 1.050 TI Palit. Recebi da Palit, um abraço pra Palit. Vou fazer meu teste sincero, verdadeiro. Vou fazer live jogando. Aqui é preto no branco. Os fabricantes e as empresas enviam. Mas, aquele negócio é teste com responsabilidade, com seriedade. É te mostrar o que o produto entrega, ponto final, tá bom? Então, isso aqui a gente faz de coração pra realmente mostrar o que é possível ou não com os produtos. Essa placa tem dois anos de garantia, é um modelo de uma fã. E, assim, essa foto aqui, cara, você tem que pegar a placa. Vai ter meu vídeo, que vai sair da 1.050 TI, vai ter primeiro um unboxing, tá? Vai ser um vídeo bem completo que eu estou elaborando. E, assim, essa placa, ela é linda, 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 linda. Essa foto não condiz. Isso aqui, ó, esse fã aqui, ele tem, tipo, um alto relevo. É diferente. Você tem que ver no meu unboxing. É muito bonita essa placa. É uma placa bem justa. Eu gostei da placa. É uma placa fria, gente. Ela fica aí 60 e poucos graus com uma fã. Então, show demais. Dois anos de garantia. A Palit está de parabéns. Eu gostei da estrutura da placa. 1.599. Então, você tem esse valor. 1.599 à vista, 1.837 a prazo. Se você comparar a China, 1.076, porque é uma promoção da Chrisley. Essa placa na China estava entre 1.400 a 1.600 reais. Ninguém estava recomendando, porque estava num preço absurdo. Agora, você tem por 1.076. Não foi taxado, show. Foi taxado. A taxação, 300 e 400 reais. Então, ela pode sair em torno de 1.400 a 1.500 reais com taxação. É no cartão com frete. Aqui, você vai ter uma realidade que você vai comprar à vista por 1.599. Então, taxou aqui, fica mais ou menos o preço à vista da 1.050 Ti no Brasil. A prazo, realmente, mesmo taxado, fica um pouquinho mais caro. Agora, qual é a diferença de uma 1.050 Ti para uma RX 560D? Assim, diferença que eu já percebi. Essa placa, no clock, como ela vem de fábrica padrão, BIOS-D, ela tem uma performance de uma 750 Ti. É uma performance um pouquinho melhor do que a RX 550, é verdade. Colocou no clock referência 20% de ganho, ela já sobe um patamar a mais. Ela já vai numa 1.050 comum. Bom, como uma 1.050 comum, no clock referência, você joga jogos e lançamentos AAA, sim. Só que 1.080p com escala de resolução para 900p. Jogos como Valhalla, você consegue rodar até no médio, 30 quadros. Watch Dogs também, médio, 30 quadros. Você consegue rodar Red Dead Redemption. No preset ali do hardware, Unboxed, você consegue ali 30 fps com escala para 900p. Assim como Valhalla e Legion. Você joga, só que é 900p. Geralmente, a gente coloca em 1080p fazendo escala para 900p, porque ele preserva algumas coisinhas de 1080p. Entendeu? Então, é uma placa para jogos tripways mais pesada, é 900p. Mas ela roda no médio, dependendo do jogo até no alto. Jogos um pouco mais antigos, tipo GTA, ela já encara um alto 1080p 60. Ela consegue fazer isso. Resident Evil Village, ela até roda relativamente bem no alto 1080p. Só que não é 60, é abaixo de 60. Se você quiser fazer 1080p 60, a IFSR no modo qualidade, ela está ali. Mais ou menos 900p, ela consegue entregar os 60 quadros. Eu até tenho vídeo meu mostrando isso. Então, uma placa que, apesar de ela ser fraca, é uma placa que você, sabendo a limitação dela, você tem uma experiência de um console, tipo um Xbox One ou um PS4. Entendeu? Você joga jogos pesados, tipo ex, médio ou alto, 30 quadros. É o que ela entrega. Jogo competitivo. Legal. O cara que vai streamar Fortnite, Valorant. O cara que vai streamar aí é... Meu Deus do céu, está fugindo os jogos aqui. Então, Fortnite, Valorant, esses jogos mais leves, competitivos, ela entrega muita performance. Ela entrega até um resultado decente. Dá para jogar o Ozone, mas não é uma experiência tão legal assim como o BF5. Até com o BF5, ela consegue operar acima dos 60 quadros. Pelo menos dá para você brincar num nível minimamente aceitável, tá? Então, é o que uma RX 560D entrega. Já uma 1050Ti, ela é um up a mais. Ela é uma placa, mesmo se você comparar no clock referência, já disse isso, é uma placa 20% mais poderosa mesmo, partindo do clock referência. O que acontece? Você roda Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs, você roda Red Dead, 1080p nativo, nativo, médio ou alto, 30, 40 quadros. É o que essa placa vai te entregar. Então, a diferença entre as duas, basicamente, é uma resolução. Eu falo isso e assim, essa aqui te entrega uma qualidade mais decente por conta dessa diferença de resolução. Você joga o jogo e ele fica mais bonito, ele fica mais aceitável. Então, e jogo competitivo, ela dá um fôlego a mais. Ela roda Apex melhor, ela roda Apex até 144 FPS com escala de resolução, vou mostrar isso pra vocês. BF, ela chega a rodar 100 FPS, o BF 5. Quer dizer, jogo muito pesado, ela já dá um caldo. Eu consegui fazê-la rodar no Ozone com escala de resolução 100 quadros. Então, é uma placa mais parruda, até mesmo pra voo competitivo mais pesado. E ela consegue encarar tudo, 1080p nativo, a não ser esses jogos muito pesados competitivos, que com escala ela entrega 100 frames. Mas, é um produto interessante, cara. E a diferença de preço no Brasil tá 500 reais e você avalia, pelo que eu falei, o que compensa mais ou não pra você. Agora, essa aqui tá muito tentador, né? E isso aí é uma placa que tá, sim, num preço bem sugestivo, na minha opinião, que é a 16,50 com o Overclock Asus TUF. Que é um dos melhores modelos de 16,50, né? Ela tá saindo por 1.999, que é um preço bem razoável pra pensar comprar ela, porque é uma placa que tem uma construção decente, é uma TUF, tem 3 anos de garantia, se cadastrando na Asus. E é 400 reais sobre o preço da 1.050 TI. Então, você tem uma escadinha. 1.999, 1.599, 1.099. É uma escadinha aí de 400 a 500 reais. Essa placa, ela vai dar mais um salto com relação à 1.050 TI. Ela é mais ou menos 25% mais poderosa que uma 1.050 TI. Você vai escalando. E o que acontece é você aumentar o leque de jogos que você vai conseguir rodar em 60 quadros, 1080p. E você ter um gameplay ainda melhor em jogos competitivos, né? Então, essa é a diferença de uma 16,50. Então, você vai caminhando pra uma situação mais confortável. Bom, pessoal, e temos essa plaquinha aqui agora, cara, na Pichal, né? É RTX 3060, 3060 TI da Gigabyte, modelo aí, triple fan. Tá, tá saindo por 5.299, um preço interessante, sim, tá? É uma placa fria, essa construção da Gigabyte é uma construção interessante. Uma placa aí, triple fan, tem um RGB aqui discreto aqui na lateral. Plaquinha que vem com um HDMI e três DisplayPorts, né? Aliás, dois HDMI e dois DisplayPorts, agora que eu tô reparando aqui. E a Gigabyte no Brasil tá dando garantia de três anos, tá? Só que, pelo que eu observei, essa garantia, ela tá meio problemática. Eu tô acompanhando de perto. Mas a Gigabyte é uma empresa séria, é uma empresa grande, então, dá sim pra dar um voto de confiança. Mas já é bom eu te antecipar que o pessoal tem falado com a gente aí, tá bom? 5.299, por ser triple fan, tá num preço interessante pra você estudar, beleza? E a gente tem aqui, o pessoal me pediu aí mais cedo aí, ah, eu quero um cooler aí para CPU. Cara, o melhor custo-benefício hoje do Brasil, sem sombra de dúvidas, é o Bores RGB da Gandias. Tá saindo a 119, o fluxo de ar dele é muito top, nós estamos falando de 70 CFM, é muita coisa. Então, o bichão é muito bom, perfeito aí para processadores de entrada. Ryzen 3, Ryzen 5, i3, i5. Até Ryzen 7, i7, ele dá conta do recado. Então, é um produto interessante, tá 119, tá aí pra você avaliar. E a gente tem também aí o Gandias Watercooler ARGB de 120mm por 2.69, que é um preço justo, principalmente se tratando de um Water 120 ARGB, tá bom? Então, tá aí você conectando o ARGB dele, você consegue, através de placa-mãe que tem esse suporte, trocar as cores dele. E também tem a versão dele de 240mm, num preço promocional. Realmente, uma oferta da Terabyte, 240mm, ARGB também, em Gandias também, saindo por 329, preçaço. Preço muito bom, cara. E a gente tem aqui, na Magazine, entregue e vendido pela própria Magazine, o monitor curvo, painel VA da OAC, chama Legend. 27 polegadas, 240 Hz, 0.5 ms, bem frenético mesmo. Bichão aí, cara, sensacional. Tem um super suporte aí, hiper ajustável, tanto de altura quanto de inclinação. Então, sensacional o bichão. Esse aí, eu vou te falar, fiquei de cara. R$ 2.114, não tá ruim. Algumas regiões, a Magazine ainda vai te entregar com frete grátis, porque é um 240 Hz, 0.5 ms, VA curvo, monstro, boladão mesmo. E a gente tem aqui, cara, esse headset aqui na Amazon, sou um parceiro oficial da Amazon, essas imagens são as propriedades também da Amazon Brasil. É o Revit. O Revit H202 está saindo a R$ 229, um preço bem interessante, R$ 229, vai com frete grátis pra quem é Prime, ou R$ 258 no cartão também, não tá ruim não, tá bom? Se você quer uma opção um pouquinho mais barata, ainda tem o Aura na Terabyte, que tá fazendo o maior sucesso, o pessoal tá falando muito bem. Tem cabo USB, tem drivers de 50 milímetros ali, emulaçãozinha 7.1 SoundRound, é headset R$ 300,00 por R$ 189,00 pra você à vista, ou R$ 218,00 a prazo, não tá ruim não, tá? E a gente tem também notebook Lenovo, o Ideapad S145, o Ryzen 5, 3.500U pra você, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB, instalado com o Linux, mas depois você pode comprar e instalar o Windows, sem nenhum problema. R$ 2.799,00 em 10 vezes sem juros no cartão com frete grátis. Cara, preço bom, preço interessante, né? Esse processador 3.500UQ14-8, é mais ou menos ali o que seria um 2.400G, mais ou menos, né? É um produto interessante, cara, nesse preço por 2.800, você não compra mais um 2.400, ou um 3.400 nesse preço desktop. Então, eu acho que tá num preço razoável, tá num preço interessante aí pra você avaliar. só repassando rapidamente, só relembrando, que tá tendo essa promoção que deve acabar de uma hora pra outra. Eu não sei se amanhã tá rolando, eu acho que não. Acho que acaba hoje. As promoções que tá tendo no AliExpress de memória RAM. Cara, tá super valendo a pena. Aqui na ComputerTher, a Computer, né? Storage Global Store, que é uma loja que eu já comprei, tem excelentes avaliações, né? Muita gente já comprou aqui no canal, nessa empresa. Tá vendendo a Gloi, 8 GB, duas memórias de 8 GB, 3.000, CL16. Tá saindo a 314 reais. Tá muito, muito bom esse preço, cara. Um preço bem interessante. Temos a Asgard RGB, e essa aqui é aquela novo modelo da Asgard, né, cara? Que memória linda, que coisa maravilhosa. Essa memória, eu fiquei fã dela, cara. Eu tenho, né, essa memória na minha máquina. Eu sei que é uma memória bem parruda, e tem uma qualidade bem decente. E essa versão aqui é duas memórias de 8 GB, 3.600 por 403 reais, cara. Isso é uma urgência, cara. Tá vendendo demais isso aqui. De hoje, eu acho que não passa. Não chega amanhã, talvez, cara. A gente tem também a Buying Store, que é uma empresa nova. O pessoal tem me perguntado, tal, que empresa é essa? Ela é nova, cara. Mas tem avaliações positivas. O pessoal tem falado bem nessa empresa. Ela tá vendendo XPG no pressão, cara. Tanto a cinza quanto a branca. Aquela XPG D50 RGB. Tá aí pra você, cara. Duas memórias de 8 GB, 3.200 por 156 reais. E duas memórias de 8 GB, 3.600 por 558. Preços bons. A gente te mostra. Você toma a sua decisão. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Deixa o nosso like. Aquele abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu.